Fala aí meu vovão, todo mundo tranquilo? Tamo de cá pessoal, tamo na luta, graças a Deus, bem Tamo um pouco sumido, mas tamo aqui na luta, batalhando, trabalhando E pessoal, o vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês É, como vocês já viram aqui, minha plantação de milho O ano passado pessoal, eu plantei o milho aqui E o milho deu bem fraco, mas deu algumas espicas de milho O que aconteceu? A curica comeu tudo Então a praga da curica aqui, é muito grande Então esse ano pessoal, o milho deu melhorzinho um pouco Então o que eu vou fazer? Esse ano as curicas acho que dobraram, tem mais ainda Então é, roça pequena que nem a minha Como vocês veem que é pequena É, a curica vai comer, come rapidão se deixar Então eu quero fazer uma, dobrar o milho Eu vou dobrar o milho, pra mim ver se funciona Eu já vi algumas pessoas falar que funciona E outras dizem que ela mesmo dobrada eu come Mas vamos ver o que vai acontecer Eu vou dobrar, eu comecei, vim aqui ontem e já tirei um bocado A espica de milho já estragada Então pessoal, elas vêm Vou mostrar aqui pra vocês o que elas fazem São muita curica Elas vêm do pé de milho E fazem isso aqui Simplesmente, olha o que ela comeu aqui Ela comeu nada quase Ela comeu muito pouco Aí ela, cada uma senta numa Se são 100, 200, 300, 500 curica É 500 espiga de milho É curica demais Olha aí Olha aí, tudo começado Aqui, olha aqui Olha o jeito que não está aqui Olha o estrago Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, mais aqui pra frente Quase todas espigas Duas espigas nesses pés aqui Todas duas estão furadas Pra vocês olharem aqui Pessoal, é de dar dó o negócio desse aqui De dar dó Então a curica Ela estraga milho demais Olha aqui Pra vocês verem aqui, pessoal Aqui, olha Não tem nenhuma espiga mais Tudo comigo Então É, a gente não dá conta não, pessoal Da curica não É, eu conheço o caboclo aqui E tem quase um alqueiro de roça E está acabando a roça dele Aí algumas pessoas podem dizer assim É, não, João Elas não plantam Elas têm que comer Sim, elas têm que comer Mas O que acontece é o seguinte O homem no campo Ele tem essa briga Com Sempre com essas coisas Porque se tu deixar Elas acabam Se não tiver o milho Elas não morrem de fome Elas têm outro tipo de alimento Pra elas comerem Mas elas vêm no milho aqui Que é mais fácil É Então elas vão só estragando, pessoal Acaba o milho todinho Então eu vou doblar Vou doblar o milho E vamos ver Como é que vai ficar O resto que ainda tem, pessoal Vou fazer alguma coisa aqui Ontem eu vim aqui Eu vim que o estrago está grande Eu comecei a doblar ele assim, pessoal Vou doblar todo ele assim Pra ver se diminui um pouco Se vai sobrar menos Uma espiga aí Algumas espigas Pra dar pra uma galinha Então elas comem, estragam E o que cai no chão A pomba vem Porque tem curica e pomba Só que a pomba não estraga o milho Ela come o que a curica derruba Então é isso aí É demais Vocês acompanhem o vídeo de hoje Eu vou estar mostrando aqui A roça Então eu vou tentar É essa tarde aqui Eu tenho que arrochar aqui agora Pra tentar Doblar pelo menos Não sei se eu vou conseguir doblar o milho Hoje todo Mas pelo menos um pouco Vamos lá Então é isso aí, meu povo Estamos de cá A egona está aqui Pra vocês ver Era um ego muito veaca Está aqui já comendo milho Está mansa Vai chegar e meter o cabrecho Graças a Deus E aí você acompanha com a gente pessoal Que a gente vai estar aqui Pegado agora Na doblação do milho E aí Se comentar uma coisa aqui pessoal O milho que as curica furam Cada vez que elas baixam Elas não voltam na mesma espiga não Elas vão só estragando Com menos estragando Então essas que ficam furadas Vem a chuva, mole a água Entra para o pé do milho E aprudece Então quando vai quebrar o milho já está pôr Tem umas espigas que você espalha ela Já abre ela, já está azedando o milho Então é desse tipo aí O estrago Para quem planta o milho É grande Olha aí pessoal, estou doblando o milho aqui De repente eu fui Pegando esse pé de milho aqui Para doblar Olha aí quem está aqui Olha aí Rapaz, agora eu digo O que é que essa bicha faz aqui Esperando um rato vindo Uma espiga de milho Uma curica E ela pegar Tem outra explicação Aí ela é nova É uma jiboia nova E já desse tamanho Pessoal Já tem a A direção de caçar O rapaz estava ali Naquele pé de milho Está aqui Olha aí pessoal Rapaz A bicha A bicha novinha aí Mas é assim mesmo A bicha já nasce para caçar Se ela desse menos conta De pegar essas curicas Todinha Ela vem para minha mão Não vou deixar não A bicha vai querer morder Olha rapaz Para lá Rapaz Quase que eu pego nela Pessoal Ela estava no jeito de dar o bote Não em mim Em alguma coisa Para pegar uma curica Ou rata aqui Então como eu Mostrei para vocês aqui Eu vou doblar o milho Já dobrei bastante Calor Sol Pessoal Quase 40 graus Aqui Está no inverno Mas pense no sol quente Olha aí pessoal Uma jiboinha Rapaz Você ia pegar o rato Era uma curica Ela está muito nova ainda Mas ela Bateu segura Olha a defesa da bicha Lá para lá rapaz Vou botar ela para lá Que eu estou trabalhando aqui Embora Olha pessoal Hoje aqui Quebrando aqui Cheio de surpresas Olha aqui dentro da roça É cobra Olha o tamanho Dessa jabuti Esse jabuti Muito lindo Olha Aqui para eu limpo aqui Para eu filmar Para vocês Olha O casco é bem fundo Essa aqui Fundo Fundo Onde não esconde a cara Paz É isso aí pessoal Já dobrei bastante milho A agona Vem aqui Sempre acompanhando Eu estou jogando Algumas palhas Para ela Olha o tamanho Da barriga dela Mocinha Já agora Acostumada Aí o jabuti Por aqui Para isso é grande Ei bichão Olha Se ele está comendo Comendo é milho Pode ser também Bicho é bonito Então está aí Deixa ele seguir a viagem dele E eu vou seguir doblando Meu milho Então aqui pessoal A gente está doblando Mas aqui Corre risco de Cobra Como tinha um agora mesmo Aí Eu quase Coloco a mão em cima dela E ela é da cor Dessa palha Mais uma surpresinha Eu ia pegando Nesse trem pessoal Tem Só peguei uma lapada Hoje Uma ferroada De um desse aí Bem na orelha Olha o tanque O bicho é bonito Mas dói Pessoal Está aí Pé povão Ainda não terminei Já está escurecendo Aqui Mas Eu saí de casa Hoje E falei Enquanto tiver Claridade Eu vou estar doblando O meio Então acredito Que eu posso terminar Então vou finalizar O vídeo por aqui Porque aí Quando eu terminar Já está a noite Então já fica Meio ruim Para filmar E é isso É isso que eu queria mostrar Pessoal Espero que você Gostou do vídeo Se ainda não está inscrito Se inscreva Deixe o seu like Positivo Vou estar doblando Esse milho Aqui Terminando E logo logo Já vai estar a noite Mas meu Muito obrigado Por você ter assistido O vídeo Até aqui Agradeço muito Deus abençoe você Daí De onde você estiver Assistindo Nos acompanhando Aqui A lida do homem No campo E é isso E é isso aí Meu povão Vou virar a câmera Aqui Mostrar para vocês Aqui Que já Não está muito longe Mas Vou finalizar Então está aí Pessoal O milho Que eu dobrei Vi algumas coisas aí Jabuti Cobra Maribona Então o milho Aqui Ainda tem Essa pontinha Aqui Vou tentar Terminar Até a noite Enquanto eu enxergar Os pés de milho Eu vou estar doblando Acredito que eu termino Hoje Valeu meu povão Muito obrigado Tchau Tchau